Onde você acha que esse canal fatura só esse canal? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala com a galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Não, não, não. Vocês estão ouvindo isso. Já foram 3 mil dólares no YouTube. Peraí, calma. No primeiro mês, você ganhou 3 mil dólares. Fala, pessoal. Sabe o que esses dois caras têm em comum? Os dois fizeram curso do Peter e o YouTube sem aparecer. Como eles, tem várias pessoas ganhando dinheiro no YouTube. Para saber mais, link na descrição. Pra ti, o que não pode faltar na hora H? Na hora H? É. Hoje em dia... É, a coisa mais importante. Mãos, bocas, línguas. Mãos, bocas, línguas. Mãos, bocas, línguas. Língua, dedo, cu, língua, dedo, língua. Ai, dedo, é isso. Muito bom também. Isso é importante. Tá pegando a dica. Tá pegando a dica, galera. Essas coisas todas, né? Beijo, beijo no pescoço, beijo na arrepia. Ah, e arrepia, né? É. Aquilo que tu falou que não gosta, eu adoro. Que lambo meus dedos, pé. Sério? Ah, muito bom. Uau. Caralho. Uau, que sensacional, cara. Achei incrível. É, sim. Tem gente que não gosta, tem gente que sente cóssegas. Você não sente cóssegas? Também, além de outras coisas. Ela gosta que chupa ela toda, literalmente, né? Acho que agora eu tô me experimentando. Caralho, velho. Não, assim que é bom, né? Assim que é bom. Eu acho muito importante preliminar esse também. Mas às vezes é bom rapidinho, né? Sem preliminar, sem nada. Ai, aquela atrás da porta, assim, né? É. Só vai, tá, 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 tá. Ai, é bom também, é. Pra dar uma revigorada. É, dá uma acordada. Oi, ó. Que estresse, né? Alivia tudo, né? Você tá estressado, tá, sei lá. Você vê o dia de outro jeito, né? Dá uma rapidinha. Caralho, puta que pariu. Tudo fica melhor. O céu fica mais claro. Tá de noite, fica de dia. Que dia lindo, mano. Pá de loucura na rua. Caralho, o dia tá maravilhoso hoje, velho. Dia cinzento, parece um cinzeiro. É usado, quer tomar remédio, né? É verdade, não. É bom, é bom, eu gosto. Você se considera uma mulher ninfo? Ninfo? Ah, eu acho que agora sim. Ô, louco! Eu já fui bem mais tranquila. Hoje você se considera uma mulher ninfo? Foi passando o tempo você ficando com mais vontade. Muito mais. Querendo fazer mais e mais. Eu acho que isso, a venda de conteúdos influenciou também. É, e a gente tá no podcast aqui só falando disso, né? Então o negócio é chegar em casa, né? E fazer o quê? É, tipo assim, caralho, tá na rua, vai uma caçamba foda, caralho. Imagina eu, sei lá. Pega alguém, vai pra uma caçamba, vai uma caçamba já, bora. Caralho! Porra! Que poste bonito! Acho que eu vou ficar legal nesse poste aqui, que tal. Tem sempre um buraco no poste ali, né? É! Caralho! Caralho! Que calçada linda! Porra, vou dar uma dessa calçada. Meu Deus, cara. Tipo isso, velho. Isso é uma pessoa ninfomaníaca, né? É. Que gosta tanto de sexo que tem que fazer todos os dias. Você faz todos os dias? Eu acho que a minha mulher é, cara. Você que aguente. Vou pegar uma bandeirinha branca aqui, galera, ó. Você que aguente, se eu quiser. Você faz todos os dias? Ah, eu acho que sim. Praticamente todos os dias. Às vezes mais de uma vez por dia. Eu acho que sim. Caralho! Que vantagem. Caralho! Eu bato punheta todos os dias! Ele é... É o meu irmão, ele é do sindicato dos punheteristas. Punhesterista! É, você é da turista?